LG é um canal muito santo que fala de Minecraft, fala de divulgações e tal Entra lá, passa no canal dele lá, se inscreva Se você gostar desses tipos aí de vídeo, entendeu? Deixa aquele like lá no canal dele, entendeu galera? O link vai estar aí na descrição, beleza? E outra coisa galera, amanhã vou estar postando 3 vídeos 1 às 2 horas da tarde de Minecraft Tutorial 1 às 5 horas da tarde da série Sobrevivendo no Minecraft 1 às 22 horas da noite, que vai ser uma tag aí, um vlog maneiro aí Que foi uma trollada muito fã que deu em mim Eu fui trollado galera, isso, fui trollado Mas é isso aí, e outra notícia galera A partir do dia 10 de julho, eu vou criar o evento no Facebook Quem segue minha fanpage aí, vou estar postando o primeiro vídeo da série aí A nova série né, vida no Minecraft dia 10 de julho Então não perca, já fica preparado aí Já é galera, se inscreva no canal, deixa aquele like no vídeo Valeu, todo mundo junto galera Tchau 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 Tchau